é isso aí galera do brasil estamos para terminar a colheita de feijão aqui a gente está colhendo é neve beans é um feijão diferente eu nunca bom deve ter no brasil mas eu não vi ainda ele é branco e parece muito com soja né é o jeff me falou que as mulheres comem mas eu não sei se é in natura como é que é mas não é o carioca é muito é parecido com soja assim claro só já mais amarelo mas então então estamos colhendo aqui esse que é o é o field é o campo que tem o pivô a gente tem esse campo que tem o pivô e tem o campo do milho que tem o pivô ali é os dois que a gente tem a aqui a gente tem uma leira essa leira que ela tem 14 ruas sete do lado e sete do outro a expectativa de colheita do jeff aqui é de 2 mil libras por acre isso vai dar em torno de 90 91 sacos por alqueira e não é uma produtividade assim tão elevada é para quem tem um pivô né eu não sei se ele está alcançando essa produtividade mas ele deixou bem claro para mim que se ele chegar 2 a 2 mil libras por por aí que ele está feliz o preço está em torno de 17 de 17 a 21 centos de dólar por pau por pau por pau por libra é não é um preço tão bom assim a se você for comparar com o preço que tal o feijão no brasil hoje que está em torno de imagineu 180 200 reais hoje é dia 2 de outubro que está em torno disso não tenho certeza mas é isso aí gente acabando esse campo que a gente tem mais um campo de mais ou menos 130 acres ea gente já terminou o feijão terminando feijão a gente já tem só já pronto os meus amigos aqui da o marcos e o matheus dizem falar para mim que na fazenda deles estão eles estão colhendo soja começaram tá dando 10.8 de umidade então só já está bem torrado o nosso é capaz de estar por aí por aí mesmo que a gente plantou a gente começou a semear provavelmente na mesma época então a gente está apurado aqui a chuva que deu duas semanas atrás atrasou bastante o nosso serviço aqui acabou o feijão o feijão tem soja acabou só já vai girassol e do girassol a gente vai para o milho ali atrás então gente até dia 1º de outubro que é o último dia de serviço aqui é o tempo todo hoje é sábado estamos trabalhando amanhã domingo vamos trabalhar de novo se deus quiser porque a gente tem uma chuvinha terça-feira então nós temos que terminar até terça-feira é isso aí gente abraço